Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um TBT, o quadro semanal de maior audiência deste espaço que traz sempre uma memória, uma história em duas e quatro rodas do Brasil no mundo. A memória e a história de hoje que vamos recordar diz respeito a um piloto cujo passamento aconteceu tem 23 anos. Podia estar, se vivo estivesse, com 47 anos de idade, ou seja, mais jovem do que eu que teve 51. Foi um talento precoce, ceifado por uma tragédia, por um momento que nos deixou profundamente tristes e comovidos, num dos anos igualmente mais tenebrosos da história de uma das mais importantes categorias do automobilismo mundial. Eu falo exatamente de Greg Moore, o popular canadense que nos deixou em 31 de outubro de 1999 numa corrida onde ele não deveria estar na pista no Autoclub, hoje o Autoclub Speedway, antigamente o California Speedway, o circuito localizado em Fontana, no superoval, que em breve virará uma pista de apenas uma milha de tensão. A carreira do Greg Moore, que foi nascido em New Westminster em 1975, ela é ajudada por um patrocinador que foi, à exceção de um ou outro piloto, o apoiador mais importante da história do automobilismo do Canadá, que são os Cigarros Players, que com um programa de revelação de jovens talentos, pode trazer pilotos como David Empryham, Jacques Villeneuve, que seria posteriormente campeão mundial da Fórmula 1 em 97, mas que começou como um piloto Players, do automobilismo estadual de 10, ganhou a Indy 500 e a Fórmula Indy, Lee Bentham, Andrew Borden, Alex Taliani, posso esquecer algum outro piloto, Patrick Capantier e Greg Moore. Talvez a grande exceção desse programa, lembrei do Claude Bourbonnet, talvez a grande exceção desse programa tenha sido o Paul Tracy, que foi revelado pelo Dale Coyne, fez uma prova pelo Dale Coyne, e logo depois já caiu nas graças da Penske. Então o Paul Tracy foi uma exceção dessa leva de pilotos canadenses apoiados pela Players. Mas não foi bem assim. O começo da carreira do Greg Moore, que ganhou na USAC Fórmula 4 2000, título de 92, na divisão do West, e depois ele vai para a Indy Lights, ainda com uma equipe própria, gerida pelo pai, com o engenheiro Steve Chalice, e em 95, quando ele vence na sua segunda temporada da Indy Lights, já com o patrocínio da Players e já linkado à equipe Forsyth, o Greg Moore consegue 10 vitórias, um total de 12 corridas. É uma das maiores campanhas de uma categoria de base, feita por qualquer piloto, até aquela oportunidade. E ele, em 96, herda o lugar do Jacques Villeneuve na equipe Forsyth, o patrocínio da Players também é direcionado a ele, e ele fica com o numeral 99, que vai acompanhá-lo até o fim da sua vida. Greg Moore foi um piloto de carreira efêmera na Fórmula Indy, claro, por conta do acidente fatal no California Speedway, de apenas 72 provas disputadas, 5 vitórias, 17 pódios e 5 poor positions. Ele conseguiu vitórias na mira de Milwaukee, ganhou em Detroit, ganhou no Rio, uma vitória épica sobre o Alessandro Zanardi na edição da Rio 400 de 1998, ganhou também no Oval de Michigan, naquele mesmo ano de 98, e venceu em Homestead, na abertura do campeonato, onde ele ia terminar a temporada, talvez fora da pista, porque ele estava se recuperando de um acidente e não tinha condições físicas, mas quis provar que tinha condições físicas de participar da California 500, e foi aprovado no teste médico de saída do carro, no tempo exigido pelos fiscais e pelo regulamento da categoria, e o Greg Moore largou da última posição para a última corrida de sua vida. E essa última corrida da vida do Greg Moore durou apenas 10 voltas, 9 voltas completadas, se tanto vai. E aí, de repente, o carro, o Renault de 99 e com o motor Mercedes, saiu para a esquerda de uma forma tão chocante, e o acidente foi mais chocante ainda, e se vocês não tiverem condição de assistir, não assistam, e é uma das cenas, como de tantas outras que a gente já viveu, que acompanha automobilismo, e eu, por exemplo, já acompanho tem mais de 40 anos, é uma das cenas que não me sai da cabeça, de como um carro de corrida é destruído da forma como foi o reino do Greg Moore. É certo que o cockpit, toda a estrutura de segurança, ela se mantém teoricamente intacta, mas a pancada e as capotagens, elas são aterradoras. O Christian Fittipaldi garante, que talvez tenha sido um dos acidentes mais brutais da história, da Fórmula Indy. E culminou um ano onde nós já tínhamos visto morrer, em Laguna Seca, no carro da Penske, o uruguaio Gonçalo Gonti Rodrigues, outro piloto talentosíssimo de quem recordaremos um dia, num TBT Futuro. Mas esse acidente do Greg Moore, ele é tenebroso sobre todos os aspectos. Até porque a gente sabe que ele estava já acertado com a Penske, para a temporada 2000. Certamente no Tim Penske, ele faria campanhas melhores do que na Forsyth, onde ele tinha sido, inclusive, o quinto colocado do campeonato de 98. Seria companheiro de equipe do brasileiro Júlio Ferran. E é a morte do Greg Moore, anunciada no mesmo dia, durante a corrida, com bandeira americana, a meio mastro, um clima terrível, para a última etapa do campeonato, que celebrou o título do Valparo Motoya, não da forma como o piloto colombiano gostaria, logicamente, mas foi um dia triste, e acabaria marcando uma reviravolta na carreira de um outro piloto. A morte de Greg Moore deu de volta a Hélio Castro Neves um emprego que ele não teria mais, já que a equipe do Hélio, a Hogan, fechou as portas para o total inépcia do empresário, do piloto brasileiro, o bicampeão mundial de Fórmula 1, o bicampeão das 500 milhas em Janápolis e campeão da Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi, que não conseguiu patrocínio para o Hélio Castro Neves. E o Roger Penske passa de carro com o Hélio pelo local do acidente e diz assim, tristeza, nós temos que tornar esse esporte mais seguro. O Roger hoje o dono do espetáculo, o dono da Fórmula Indy. E é essa tragédia que vocês viram aí em vídeo que acaba sendo o turning point da carreira do Hélio Castro Neves. E é a prova de que a vida dá voltas. É a prova de que ela pode ser também efêmera, como foi a carreira meteórica desse genial piloto chamado Gregory William Moore. e poderia ter sido enorme na Fórmula Indy. E pensar que começou contestado pelo estilo aguerrido, pelo estilo excessivamente agressivo, por ter tocado no Emerson Fittipaldi em Michigan, ter provocado o acidente que encerrou antes do previsto a carreira do piloto brasileiro. mas depois um piloto que se revelou veloz, que se revelou maduro, que se revelou técnico e sobretudo uma jovem promessa que tinha um talento imenso pela frente e que a gente não pôde nem desfrutar tanto desse talento. Um piloto que deixou muita saudade entre os fãs, muita saudade entre os canadenses, que marcou uma época e poderia ter sido disparado depois do Villeneuve, dois Villeneuve do pai e do filho, o maior piloto canadense de todos os tempos. Claro, tem também o James Hinchcliffe, que não é da escola Players, mas um piloto do país, que também teve um destaque muito grande no automobilismo, mas eu tenho certeza que o Greg Moore poderia ter feito muito mais do que fez na Fórmula Indie, não fosse a tragédia de 31 de outubro de 1999. Curioso notar que um piloto que corria com um macacão com o Matiz Azul na sua grande maioria, Greg Moore era conhecido pelo seu apelido, que o fez ser uma lenda das pistas. Red Gloves, porque ele corria de luvas avermelhadas. E as luvas avermelhadas, elas acabam sendo um símbolo e um simbolismo para a gente se recordar de um dos pilotos da grande época da kart, da grande época da Fórmula Indie, uma grande promessa, uma enorme promessa, um talento monstruoso que se foi aos 24 anos de idade. Eu tenho certeza que cada fã da Fórmula Indie se recorda da melhor forma possível do Greg Moore. Tem vídeos que celebram as suas vitórias, a gente está usando imagens, inclusive, do canal, do blog da Indie, para ilustrar parte desse conteúdo. Os trechos das vitórias são derivados desse canal, do Jackson Lincoln, e certamente o fã que guarda aquela época da kart no coração está com um vazio no peito a cada vez que lembra daquela época e principalmente daquele final de ano de 99, tão triste com as perdas de Gonçalo Rodrigues e principalmente de Greg Moore. O TVT do canal Mil por Hora com o Rodrigo Matar volta na próxima quinta-feira com mais conteúdo. Você segue aqui compartilhando, curtindo, ativando as notificações e fazendo o canal crescer ainda mais. Já somos mais de 9.500 inscritos e precisamos da sua ajuda para a gente continuar crescendo e tornar o canal cada vez mais relevante no espectro do público do Esporte a Motor. Se preparem porque teremos muitas lives no mês de novembro. vai ter também o EEC com as 8 horas do Bahrein e logicamente o TVT seguirá até o fim do ano com a sua caminhada. Um abraço a todos e até a próxima. e até a próxima.